Bom gente, tem um vizinho meu aqui, ele contratou dois boiadeiros, está tocando o gado do pasto dele para o meu. Então agora fazem 38 dias, depois da primeira chuva, esse capim tão bonito, ele tinha reservado esse pasto já logo no início da chuva, ele vai colocar 30 cabeças, só que diz que vai entrar 23 agora no momento, ele está fazendo rolo de 7, vai trocar macho pela fêmea e vai trazer outro 7 depois, mas está chegando ali, ele vai passar pelo corredor e vai entrar na cancela, que dá acesso para o meu pasto aqui. Mas é vizinho de cerca, ele só vai sair de um lugar e vir com outro ali. Tem um, esse rapaz que está tocando, tem dois rapazes, mas um deles, ele trabalha aqui de vaqueiro, amansa a cavalo, toca os gados, que é só contratar todo o serviço dele, aquele que está sem o boné nela. Todo bezerrado vai entrar aqui. Está chegando aqui, inclusive aquele bezerrinho pequenininho, que outro dia parecia que estava até morto. O dono da propriedade, aquele que está com o caminhão ali na frente, está com os gados ali para cercá-la. A pastagem aqui está perfeita. Agora aqui tem muito capim, onde ele descer a boca tem capim. Aqui tem estrela africana, depois na sequência eu tenho mombassa e andropógo misturado. Na outra eu tenho mombassa puro e no outro piquete eu tenho braqueira. A previsão desse gado aqui, pelo que o proprietário falou, é ficar 60 dias, enquanto ele vai dar uma restaurada no pasto dele, limpar, matar as ervas da linha, esperar o pasto dele subir, para poder o gado voltar. Então, agora meio de dezembro inteiro, janeiro inteiro, a previsão desse gado está por aqui. Agora, porque ele tinha prendido todos os gados, vacinou, virilmificou, tal, está pronto para ter, assim, bastante comida disponível. Só que agora tem um pequeno imprevisto, né? A mula estava aqui sozinha há um bom tempo e na hora que o gado chegou, ela saiu embolada com o gado para o pasto. Eu não sei se está com um ciúme demais do pasto, como é que é o negócio. Eu sei que ela saiu distribuindo pancada, né? Mas ela não é de fazer isso. Ela chega, dá que ele chega para lá, mas não é assim de agredir, né? Só que tem um detalhe, aquele bezerrinho pequenininho com a vaca, ele ainda não está firme, não sabe sair correndo. Aí, a mula foi para cima dele, ele caiu. Aí, a mula foi para cima, porque ele não corre, ficou deitado. Então, eu tive que prender a mula um tempo. Soltei agora, aparentemente ela acostumou mais, tanto é que passou perto do gado e foi embora, né? Agora tem que ficar de olho, porque se ela tiver com marcação de querer bater no bezerrinho, Aí eu vou ter que separar, vou ter que separar a mula. E aí E aí